Criatividade, você acha que pode... você falou do Murilo Gann, né? Murilo Gann, se estiver nos assistindo, um forte abraço. Criatividade, ela pode ser aprendida ou é também nata? Porque tem muita gente que me manda via zap zap, via aqui no canal TV do Vendedor. André, mas eu não sou criativo. Se há uma pessoa criativa, gente, que você pode conhecer, é esse cara que tá do meu lado. Pensa num cara, é que ele é humilde, tá? Na apresentação dele. Esse cara, os cartoons desse cara são engraçadíssimos. Onde o pessoal pode ver suas charts? Todo meu site, todo meu site. Lucianopires.com.br, de novo aparecendo no GC. Por quê? Esse cara tá com motor 6.2, hoje, 2019, mas o cérebro dele, meu irmão, minha irmã, é de 22. Oxigena, oxigena. A criatividade, ela é desenvolvida como? Destravando. Como? Trava, você tem uma trava, né? Você nasce criativo, você é o cara que olha pro mundo e tudo tem possibilidades. Você, aos 4 anos de idade, você conversa com a boneca, ela fala com você. Você conversa com o cachorro. Você, cara, o avião bate asa. Tudo é possível com 4 anos de idade. E aí você vai percebendo que não é bem assim e vai perdendo. Você chega numa idade como a nossa aqui. Eu fui numa palestra nos Estados Unidos uma vez, cara, que o cara fez uma coisa, foi muito legal. Ele tava dando a palestra e falou o seguinte aqui. Eu vou caminhar nessa diagonal aqui com 60 anos de idade, tá? Qual é a diferença de um homem caminhando com 60 anos de idade na diagonal e uma criança de 5 anos de idade? Qual é a diferença? É que a criança vai assim. E o cara vai andando. E a criança transforma aquele caminhar num momento lúdico. Ela tá brincando. Ela tá inventando pra ir daqui e ali. Ela vai pulando, né? Então tem esse lance todo de eu posso tudo. E a gente vai perdendo com o tempo. Nós vamos sendo podados. Ô, meu, não se vista assim. Não fale assim. Que é isso. Falando palavrão em público. Não se comporte assim. Você vai tendo podado. Um belo dia te trancam. E essa tranca é que vai fazer a tua criatividade ser pequenininha. Não é uma visão muito triste? Não. É se a sociedade é assim, cara. A sociedade é desse jeito. Até porque se você abrir a tranca de todo mundo vai ser uma loucura. Ninguém consegue conviver aqui. Então tem que haver regras todas. O que você pode ter que fazer é o seguinte. Como é que eu consigo exercer minha criatividade dentro das regras? Eu não quero ser o maluco que põe fogo em Roma. Mas eu quero ser o cara que chega aqui numa reunião pentelha e eu vou botar uma chama de criatividade nessa reunião. Eu sou o cara que vai mudar as coisas de lugar. Eu sou o cara que a hora que vê que tá tudo trancado e nada tá andando, sou eu o cara que vou, desculpe, eu vou mudar as coisas aqui. Nem que seja pra derramar o copo de café na mesa aqui e nessa hora criar um momento de quebrar essa pasmaceira, né? Mas a gente foi treinado pra não fazer isso. Então, cara, não pergunte na sala de aula, tá? Porque os moleques vão dizer que você é burro. E posso te falar, eu tô com quase 20 anos de docência como professor. É lógico, docência, se não for professor, der. A old school, a escola velha, roga que aluno que muito pergunta é chato. Se você começa a dar uma aula invertida, fazer o cara ler o livro, trazer o conhecimento e você ser só o provocador, muda. Mas pergunta inteligente de aluno é pra requerer do professor, se o professor tá preparado, não tenha vergonha você aí do outro lado da telinha, de ter mais conhecimento do que o seu docente. Porque conhecimento é volátil, conhecimento é commodity. YouTube é a maior escola do mundo. E você tem que entender o professor, o professor não é o cara que sabe tudo, o cara é o condutor. Mesmo a gente conhecendo que tem alguns, né? Eu sou o cara que te conduzo, entendeu? Eu vou pegar você com a tua dúvida e vou te conduzir até um lugar onde pode estar a solução. Esse é o trabalho que eu tenho feito, tá? Eu chego e falo o seguinte, cara, eu sou incapaz de te dar uma aula sobre Platão, Aristóteles, eu sei nada desses caras aí. Eugênio Moussaki sabe. Mas eu sou capaz de te falar o seguinte, bicho, o caminho é por aqui. Vai lá que lá tem, entendeu? Eu chamo de iscas intelectuais, né? Sim. Eu mando uma isca intelectual. O cara mordeu? Vai atrás, cara. Eu te apresentei um cara que você não conhecia. Te apresentei aqui um escritor, Russell Kirk. Esse cara aqui te dá a base do conservadorismo. Que até hoje você torceu o nariz, achou um horror. Vai ler. Já te dei a dica, diz quem é o cara. Parei aqui. Você deu a vara e a isca. Parei aqui. Vai pescar. Agora você vai atrás. E algumas pessoas vão. E o cara vai atrás e fala, cara, que parável. Descobri um mundo novo que eu não descobriria por causa do... Você só provocou. Provoquei. Eu entro no Facebook e falo, gente, assisti ontem uma série. Estou assistindo Homeland, que é sensacional por causa disso, disso, disso. Cara, entrou 500. O cara, meu, eu tinha visto. Eu não sabia que era legal assim. Pô, parei na terceira série porque achei que ficou ruim. Você está dizendo que ficou legal. Eu vou ver de novo. O que é isso? É nada. É só dizer o seguinte, cara. Descobri um negócio legal. Olha que interessante. Esse é o... Para mim, isso é o papel do professor. Sim. O Rubem Alves escrevia. Fala, veja, ele mostra para o aluno algo que o aluno nunca tinha visto. E ao fazer isso, abre uma janela nova do mundo. E eu resumo numa frase do In Memoria e Sami Tiba. Grande Tiba. Ele falava... É o Tiba, grande. Quem ama educa. Quem ama educa. Eu acho que o título de um livro dele, best-seller...